Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá fazer um passeio aqui, subindo os degrais aqui da igrejinha aqui, a igrejinha de Três Corações. Aqui é o bairro Joaquim, né? São Joaquim. Tô aqui mostrando algumas plantinhas aqui, gente. Olha que linda! Olha que maravilha aqui! Aqui, olha que show aqui! Essa plantinha aqui azulzinha, que linda! Tem um barulho ali que o pessoal ali tem um bar perto, né? Olha que maravilha! Olha aqui essa borboletinha voando aqui! Que lindo, gente! Olha aqui! Fiquei encantada aqui em conhecer um pouquinho dessa igreja aqui. Olha que maravilha! Olha aqui, que gracinha as plantinhas aqui! Olha essa rosa vermelha, gente! Olha que lô! De quem que eu lembrei dessa rosa vermelha? Rosa naval, poesia em flor. Aí, que linda, minha linda amiga do coração! Que rosa linda aí, ó! Lembrei de você! Olha que lindas plantas! Olha que show, gente! Olha que maravilha aqui nessa igrejinha! Olha aqui! Não sei o nome dessa árvore aqui! Isso é uma planta! Essa planta aqui parece um coqueiro, não sei identificar o nome certo aí! Quem souber falar pra mim o nome dessa planta aqui, grandona, parece uma palmeira! Olha que coisa mais linda aqui, gente! Olha aqui! Show, né? Olha, do lado de cá também tem! Olha, são os dois lados aqui, ó! Vamos mostrando um pouquinho pra vocês aqui, ó! Olha que linda! Show, não é? Show de bola aí, ó! Olha aí, que coisa mais linda! Olha o degrau dela aqui, vai até lá em cima, ó! Vamos subir no degrau, vamos mostrar um pouquinho aí, ó! Rosane Ferreira vai cá em cima, um pouquinho, mostrando essa igreja aqui que eu nunca tinha visto aqui em Minas Gerais! Mas a gente pensa que a gente conhece a cidade toda e não conhece, né? Olha aí que linda! Olha que show aqui! Deixa eu pegar o nome certo da igreja, né? Pra falar pra vocês! Vou pra cá, ó! Tem aqui uma plaquinha! Deixa eu ler a placa aqui! Capela Coração de Jesus, Bairro São Joaquim, fundada em 2000... É o dia 21 de 8 de 1993, aqui, ó! Olha que linda aqui, gente! Olha aí! Que show, né? Daqui tem uma visão maravilhosa! Uma visão espetacular! Olha aí lá os bairros lá em cima! Olha aqui a posição que eu tô, um bairro bem alto! Olha que lindo lá! Olha aqui! Que show, né, gente? Aqui é o finalzinho da igreja! Olha que paisagem maravilhosa! Que show! É um espetáculo, tá? A nossa cidade de Muriá e Minas Gerais! Olha bem aí, ó! Aqui vai descendo as escadas, os degrais! Olha aí! Que show, né? Tô compartilhando aí um pouquinho pra vocês, né? Essa linda igreja aqui! Essa capela! E aqui a paisagem também é maravilhosa, viu, gente? Aqui é um lugar muito bonito! Andando mais um pouquinho aqui, pra mostrar aqui o visual aqui das imagens das plantas! Aqui, ó! Aqui é uma rua! Olha que bonito coqueiro! Olha que lindas plantas aqui, né? E bora lá, né? Isso aqui hoje é domingo, né? Essa igrejinha já foi, já teve a missa aqui cedo! Vou descendo os degrais, olha aí, ó! Olha que legal, não é? Vou descendo aqui, ó! Olha a quantidade de degrau que tem aqui nesse local, gente! É bem alta essa igreja, chama atenção de longe! Então, eu achei interessante aqui! Adorei as plantas aqui, são lindas! Olha aqui! Que show! Bem cuidada, bem tratada, né, gente? Olha aí! Olha aqui, ó! Olha que bonita aqui! Que show de rolar! Olha essa planta amarelinha aqui, que linda! Olha aqui, rosas! Aí, ó! É um pouquinho dessa igreja aqui! Vou focar bem aqui pra vocês verem, né? Maravilhosa! É aí, ó! Escolha uma religião, escolha qualquer religião que seja, mas se apegue a Deus, porque Ele que está na frente de tudo, né? Olha que linda aí! Ih, gente! Ficando por aqui, tá? Ficando por aqui! E quem não é meu amigo, se inscreva-se! Assone o sininho pra receber novas notificações, gente! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.